Os TikToks mais criativos e engraçados com finais inesperados Ai, a professora voltou hoje, cara É, mas tem um professor substituto Bom dia, gente, meu nome é Benevaldo e eu sou o professor substituto de vocês, tá bom? Beneval, cara, cara Mentira, merece, cara Eu disse alguma coisa engraçada, meninos? Nada não, professor Qual é teu nome? Eu vou anotar bem aqui Meu nome é Tome Aham, e o sobrenome? Meu sobrenome é Jado Ok, senhor Tomejado Amanhã vou... O que que foi, gente? Oh, não Inesperado Churrasque 2050 Cerveja no celular, vape no celular O que é isso que eles estão fazendo? Diga, senhor Aplicativo de carne Mas quem é que corta o cabelo no churrasco? Eu não sei Muito bom Qual das alternativas abaixo que está correta? Errou é a letra B Socialista Não, mano Peixe vivo A takahashi E a furta Esse peixe está vivo Eu sou sim Não, esse peixe está vivo Garçom, tudo bem? Eu pedi um peixe mal passado E esse aqui se botar na piscina Ele é até nada Você me vê um miojo, por favor? Restaurante francês Nissin miojo Nissin miojo É francês, Rosane Passa o telefone Passa o telefone 99823 Que isso, gente, gato Me leva, me salta Leva pra tua casa Nossa, vai dar merda Nossa, esse vídeo é muito bom Putz, esse aqui acho que pra mim é um dos melhores Porque eu acho que ele caiu de verdade, mano Não tem como Não, não é possível Esse cara não deve ter mais dente, não, cara Ai, não Que? Quebrei a cara Não façam em casa, tá bom? Não façam em casa Você pode ver que ele é um super-herói Você não é um super-herói Foi tudo gravado com proteção ali, entendeu? E com um profissional herói E com um dublê Herói E edição de vídeo também Homens quando terminam o relacionamento Ai, tá fingindo que é por lá no meu olho Tá fingindo que tá no bairro Tá em casa Ele tá se apogando Eu gosto assim Muito cheironas Eu gosto assim Das bem grandonas Eu gosto assim Abri o olho ou não vou? Não, não vou abrir o olho Ah, mano, o que tá acontecendo, mano? Vai ser um crime na lua Qual o país vai julgar Ou não vai ser crime Porque na lua não tem lei Não vai ser crime Porque na lua não tem lei Por quê? Porque vai ser um crime sem gravidade Não vai ser julgamento Porque vai ser um crime sem gravidade Eu sofro da síndrome que faz a namoro Dança, gatinho Dança a qualquer momento Pode soltar um cavalo Todo mundo que tá me ouvindo aqui Não assista esse Tommy Não assista esse Tommy Não assista esse problema Rapaziada, que é um turete Não pode que a Chino vai dar na molha Que dá problema, viu? Molhou todo o sapato do cara Cês viram? Cês viram? Ó, cagou tudo no sapato dele Olha Ó, ó Nossa Entendeu o que ele freou, né? Que tá com um pedaço de pedra aqui Mas isso é uma rua ou é um rio? Eu não sei Igor, que frio é esse pra tampar a cabeça? Ué Hã? Hã? Cadê o Igor? Cadê o Igor? Mãe Frio é psicológico Pirae não sente frio É Acho que eu não tô sentindo frio mesmo, não Quê? Amor, aproveita que você tá em pé e pega o Mago Nossa Senhora Oh, o clipe do Natu já saiu Aumenta o volume aí Dave, aumenta mais um pouquinho aí Eu não tô conseguindo escutar Na real, mano Abaixa só mais um pouquinho Beleza, mano Aperta só mais uma vez Não era os dois botões, mano Eu falei só um Não, ai, tu segurou demais Faz o seguinte Abaixa o volume todo Que eu acompanho pela legenda Dave? Dave, por favor Clica só mais um vez no botão Droga, tem que colocar o volume do zero, cara Dave, me escuta Você tá me escutando, Dave 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 Droga, Dave É isso E é uma rua E é uma rua Não, pera Você tava muito ocupada Vendo Esse é o melhor E é uma rua Não, não, não Não, não Não, não Não, não O que essa menina tá fazendo? O que que é isso, cara? Não aguento mais ser pobre Já que não tem escolha Acorda sincero Tu é pobre, tá lascado Sai do Tik Tok Tu tá desempregado É o robôzinho Como ele sabe? Ele colocou um sistema que pega quando tem coisa impopular Eu acho que esse tá ganhando por enquanto O cara tá num ritmo muito bom Mostra, se tiver um churrasquinho numa de cerveja Parece que a obra não fica pronta Eles são bons neles É só o meu irmão que fala Você compra o Heche no vídeo, eu acho Tô com medo Eles não param Cada música é inteira Eles não querem fazer um vídeo junto com o Tik Tok Eles querem fazer um show É um clipe inteiro Eu acho que daqui a pouco vai ter um número Contraste, pedreiros, paratola Mas já tem uma roupa ali Não é possível Não é possível E eles não param Qual é o nome da sua banda de pedreiros? Construindo o ritmo Ah, meia Ficou ótimo Parabéns, meia Ficou ótimo Obrigada Eu vou usar essa criatividade aí pra produzir vídeo Tchau